Vem, Eduardo, vem, 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 meu Deus do céu, Senhor. É hoje que eu perco meu emprego. Ai, 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 ai. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Vai deixar, a chave tá aqui. Vai deixar, tá aqui. Ai, moleque. Liga, camanete. Vai, fala que tem gasolina. Fala que tem gasolina, vai. Ai, tanque cheio. Que gostoso. Bora, Du, bora, bora. Que hoje a gente vai imitar, moleque. Demorou? Demorou. Vem, bora. Ai, meu Deus, deixa eu sair daqui. Abaixa esse som pra não dar copyright. Ai, nossa, toma anobrando. Ai, quase que eu bati no gesto do buco, ó. Tomando o branco, manobrando. Você não vai ter confusão. Boa. Bora. Rapaz, isso aqui... Eita, eu tô na neutra. Gente, faz tempo que eu não dirijo. É uma caiba néptia. Vamos passando aqui agora. Tchau, Renato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, ainda bem que ele não apareceu ali. Bora. Tamo saindo. Salve, salve todo mundo do mundo. Rapaziada, assim... Eita, pega o cara. Rampou, gado. Calma aí, fica aberto aqui, velho. Rapaziada, esse vídeo tá fora do controle. Esse vídeo tá fora do controle. Porque hoje, eu e Eduardo podemos, possivelmente, perder o emprego facilmente. Por quê, gente? Primeiro, o que a gente tá... Tá aberto aqui, ó. Tava aberto. O capô tava aberto. Vai. Um, dois, três e... Vai. Trancou? Trancou, que só. Bom, galera. Seguinte. Hoje, eu e Eduardo vamos fazer uma viagem secreta. Já vai pra praia. Ó, hoje é tudo secreto, parça. Hoje a viagem é secreta. Você falou, você falou, vamos... É, eu não falei pro Eduardo ainda. Tá bem legal os vídeos. Hoje vai ser uma viagem secreta com a caminhonete escondida. A gente pegou a caminhonete escondida do Renato pra fazer uma viagem. Eduardo, hoje, eu e você, a gente vai pra Maringá. Maringá? Nossa, Mustang! Meu Deus, rapaziada. Que Mustang lindo. Vai se fuder. É meu sonho esse Mustang. Tá indo lá vender com os Hunts. Tá indo lá. Os Hunts vai comprar esse Mustang. Olha. Ah, mano. Esse carro é uma coisa de novo. Mas, galera. Seguinte. A gente vai pra Maringá que a gente tem uma missão lá. Uma missão que chegando lá, eu vou explicar pra vocês. Vamos passar também no caminho. Vamos pegar o Carlão. O Carlão. O Carlão tá junto com nós. Vai pra Maringá com a gente. Então, galera. Fica no vídeo, mano. Fica no vídeo que vai valer muito a pena. Tá muito legal. Muito da hora esse vídeo. A gente vai fazer um rolê muito louco. Eduardo, hoje a aventura é garantida. Por quê? A gente tá uma boa. Quem eu sei, ó. Final de tarde. Sucesso. Vamos com a Maringá que a gente vai curtir. Vamos curtir. Vai. Vamos entrando. Juro, mano. Eu e o Eduardo, a gente pode perder o emprego. Porque eu tô pegando a caminheta escondida. E não fazer uma viagem. E o melhor de tudo. O tanque tá cheio. Não vou precisar nem abastecer, ó. O tanque tá cheio. Só batata tá assando. A minha e a sua, filho. Então, vamos embora, galera. Passar a pegar o Carlão. E se liga nesse vídeo que a viagem vai ser inesquecível. Ó, rapaziada, eu peguei mais um meliante agora pra botar a culpa. Só que agora, filho, agora ainda tá seguro. Que o Renato, ele não vai encarar o Carlão, não. Porque Carlão, não te contei. Mas é o seguinte, eu peguei a caminheta do Renato escondida. E a gente tá indo fazer uma viagem secreta. Ele nem sonha. E galera, vocês vão entender por que o Carlão tá indo, mano. Lá eu vou explicar. Mas, gente, essa viagem vai ser louca. A gente vai daqui até a Maringá uma horinha. Morei pouquinho, né? Acho que eu vou fazer uns 30 minutos, né? Você vai acelerando até embaixo, né? É, danada, né? Oitinho, oitinho, oitinho prendendo é o gol. Você tem que tomar cuidado. E o Carlão já tá com a marmita dele ali. Que é pra encher o bucho. É, então bora, rapaziada, bora. Bora, bora. Que daqui até a Maringá agora é um chão. Chegando lá, vou explicar pra vocês. Tomara que o Renato não descubra que a gente tá com o carro. Ele tem que descobrir quando a gente chegar. Aqui, ó. O quê? Já tá ligando, tá ligando. Ah, Deus do céu. O cara da Neto é capador hoje. Sai fora, bora, entendeu? Aí não é pior do emprego. Mais três. O Carlão é o cara que é mais difícil de perder emprego. Porque o Renato tenta emagrecer a vida inteira. Mas não consegue, né? E tem que ter o Carlão. E tem que ter o Carlão. Então bora pro Maringá, rapaziada. Vamos viajar que o bagulho agora vai ser louco. E bora antes que comece a escurecer também. Porque quando escurece, o perigo fica... O bicho da casa, o homem do saco. Tudo. Em marcha, o homem do barba. Bora então, rapaziada, bora. Bom, gente. Chegamos já em Maringá. Primeira parada da nossa viagem. Eduardão, ó. Tá fibrado? Tá fibrado. Já dá pra saber o que vai acontecer, né? Ó. O Eduardo posando e o Carlão do lado é porque a gente vai treinar, galera. A gente veio numa academia... Exposição do dorsal? Ó. Deixa eu fechar aqui, galera. Cadê? Deixa eu fechar aqui a caminhonete. E, gente, a gente parou aqui numa academia de bodybuilder de verdade. Mas não vai ser nesse vídeo. Eu vou fazer um vídeo específico, que é o próximo vídeo. É o vídeo de amanhã da gente treinando aqui na academia, mano. Fazendo um treino, um monstro. Então não perde o próximo vídeo porque a gente vai treinar hardcore. Demorou? Então, quando a gente terminar o treino, eu volto. Demorou? Bora. Rapaziada... O que foi, Carlão? Ó, rapaziada. É motivo de explicação. Galera, fim de treino, vídeo gravado. Mano, a gente gravou um vídeo muito da hora pra vocês aqui na Iron Bear. Mano, eu acabei de descobrir a academia de 24 horas. Tá bem escrito aqui. A academia aqui é a madrugada inteira, filho. Não, que louco. Não sabia. É, eu também não. O moleque que falou ali pra mim. Tem que vir de madrugada aqui qualquer dia. Tem que vir aqui gravar a lenda da academia de madrugada. A lenda da academia. Vai estar o cariano em formato de fantasmas. Rapaziada, o vídeo ficou muito, muito louco. Fica acompanhando aqui o vídeo de amanhã. Mas a nossa missão ainda não terminou. A gente tem que ir buscar uma coisa na casa da minha tia aqui em Maringá. E por isso que foi a principal coisa que a gente veio aqui. E por quê? A gente veio mais por causa disso. Você acha que a gente veio só pra treinar? Sim. No lazer. Então bora, então. A caminhonete tá estacionada ali. Bora. Bom, galera. Já tá de noite. E a nossa missão principal aqui, Carlão. Era vir buscar um colchão. Essa é a nossa missão principal. Mano, nós ficou o dia inteiro. A gente pegou a caminhonete, veio. Agora estamos levando o colchão. Só que galera, a gente tá torcendo pra estar tudo bem aqui. Não, a mão cheia tá segurando pra trás. Vixe Maria, isso aqui não tá muito forte aqui não, Carlão. Tá muito firme isso aqui não, Carlão. Não, isso aqui não tá tanto nenhum. O que é que faz? Mas tá firme, tá firme. Deus tá com nóis. Olha, tá levando esse colchão, galera. Porque esse colchão vai ir pro meu quarto da minha casa nova. Quem ficou no vídeo até agora vai ter esse mega spoiler. Mano, mega, mega, hiper, mega spoiler. Fica esperto que no canal vai sair semana que vem. Todos os vídeos, né? Os meninos já sabem. É, mano. É uma novidade aí que vocês vão curtir demais. E minha tia, né tia? Você deu um colchão pra mim. Porque, sabe aquela música lá? Que é... E dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Eu fiquei com o violão e com o Bradó. O resto, filho. O resto foi embora. Mas, rapaziada, bora então agora. Cara, como que como... Ô tia, eu vim falando bem de você lá de Londrina. Vim falando que você é cozinheira, que você é chefe de cozinha. Os caras, olha o tamanho desse cara aqui, ó. Ele tá com fome. Tem um petisco ali, tia, pra não comer. Por favor. Não, tem uma... Pode ser, tem uma lasanha que eu quero comer. Ô, aí falou a língua, hein, carlão. Uma lasanha pós-treino, o que você acha? Opa. Aí sim, hein. Então, ó. Vamos comer. Ó, é. Esse aqui tá meio frouxo, né? Esse é o mais frouxo, tá? Vamos colocar ele aqui, ó. Mano, a gente tá prendendo isso aqui pra não dar merda, mano. Pra não dar ruim. Então, vamos terminar de prender, vamos comer e vamos voltar pra Londrina. Porque já tá tarde, é quase meia-noite. A gente já treinou, fez bastante coisa. Tá sendo bem da hora. Vamos. Rapaziada, já cheguei aqui na casa da minha mãe. Já descarreguei já a caminhonete. A caminhonete tá lá fora. O colchão coloquei ali no fundo. Ó, só pra quem ficou até o final do vídeo, vai receber spoiler, gente. Seguinte, eu estou com planos, né, mano? Eu tô querendo sair dessa casa e levar a minha família junto. A casa da minha mãe é uma casa boa, porém é pequena pra gente, né? Pra eu morando aqui junto, é pequena. Fica pequena a casa. Então, eu vou tentar fazer uma surpresa. Tô correndo atrás das coisas. Já, inclusive, já busquei até a cama, minha cama. Eu vou tentar ir atrás de um apartamento grande, uma casa grande e levar a minha família junto. Vai acompanhando, que muito em breve vai sair essa saga aqui no canal. Espero que vocês acompanhem tudo, tudo e curtam demais, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, mano, lembrando, deixa o like. Ativa o sininho pra eu não perder nenhuma notificação. Tamo junto. É nóis, vai fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.